Você que está querendo abrir uma loja virtual ou você que já está começando a sua loja virtual tem que ter uma única certeza. A grande maioria das pessoas que vão entrar na sua loja virtual não vão comprar na primeira visita. Isso é extremamente natural. O ponto que fica é o que você, como proprietário da loja, precisa fazer para que essas pessoas retornem e então façam compra na sua loja virtual. Eu sou o Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce. E se você é novo aqui, já se inscreva para que você consiga acompanhar em primeira mão as novas aulas que a gente lança todas as semanas aqui no canal. Um dos maiores desafios, uma das maiores buscas e um dos maiores esforços de quem tem uma loja virtual ou de quem vai começar uma loja virtual é conseguir atrair tráfego, trazer visitantes para a sua loja virtual. E a maior frustração de todas as pessoas é perceber que a maioria das pessoas, dos visitantes que estão entrando, não estão comprando. Então o ponto que você precisa cuidar, que você tem que focar na sua estratégia é o que fazer com as pessoas que saem da sua loja virtual. Tem duas estratégias que você precisa adotar e aplicar no seu e-commerce para que você consiga reverter parte dessas pessoas que vão sair para que você consiga manter a comunicação com elas. A primeira estratégia é você conseguir fazer o pop-up de saída, ou seja, quando um visitante entra na sua loja, começa a navegar, antes que ele saia, aparece aquele pop-up de saída oferecendo algum benefício, oferecendo alguma coisa bastante irresistível para que ele se cadastre e tenha acesso a isso. Normalmente se usa um percentual de desconto na primeira compra, ou frete grátis na primeira compra, você pode até oferecer algum conteúdo muito valioso para que esse visitante se cadastre e tenha acesso a esse conteúdo ou a esse benefício e esse desconto. Dessa forma, você com o cadastro desse visitante, você vai conseguir fazer ações de e-mail marketing, você vai conseguir fazer outras ações para que ele consiga manter o contato e o relacionamento com a sua loja virtual e passe a considerar comprar de você numa segunda, terceira ou quarta oportunidade. A segunda estratégia é você fazer campanhas de remarketing, campanhas de remarketing tanto no Google quanto no Facebook. E o que significa a campanha de remarketing? Quando o usuário entra na sua loja virtual, é possível você armazenar os dados de acesso desse usuário, ou num arquivo chamado cookie que fica na máquina desse usuário, ou através do próprio login desse usuário no navegador. Então, se ele usa, por exemplo, o Google Chrome e ele está logado no Google Chrome, através do login dele, você consegue armazenar também os dados de acesso. E aí, com isso, você consegue fazer um anúncio, uma propaganda para esse usuário sempre que ele sair da sua loja, em outros canais, por exemplo, os parceiros do Google. Então, se você visita um local, um blog, um site, um portal que seja parceiro do Google, você consegue exibir o seu anúncio dentro desse portal para que esse usuário veja novamente a sua propaganda lá. E dessa maneira, você consegue perseguir o seu anúncio e estar presente em vários outros locais para que esse usuário veja a sua loja. E a probabilidade dele clicar e retornar é altíssima. A mesma coisa, você consegue fazer também remarketing para Facebook. Então, quando a pessoa entrar no Facebook dela, o anúncio da sua loja vai aparecer para ela também quando ela estiver navegando no feed dela, ali na timeline de postagens do Facebook dela. Então, essas duas estratégias de você oferecer algum benefício num pop-up de saída para que o seu usuário se sinta motivado e incentivado a se cadastrar para ter acesso a esse benefício. E você usar estratégias de remarketing são ações muito poderosas que você deve colocar em prática na sua loja virtual, porque a grande maioria das pessoas que entrarem na sua loja, que visitarem a sua loja, não vão comprar. E se você deixar elas saírem sem se registrarem ou sem você saber quem elas são, dificilmente você vai conseguir ter acesso ou vender para essas pessoas. Por isso que é essencial que essas duas ações sejam colocadas em prática. Dessa maneira, você vai conseguir aumentar demais os resultados no seu e-commerce. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí